Esses investimentos em infraestrutura, investimentos em geral, que aquecem a economia, são combustível do mercado de seguro em geral. O dinheiro tem que circular, a economia tem que crescer, né? A economia crescendo, circulando, aumenta o volume de mercadorias transportadas, aumenta o valor em risco das empresas para fazer o seguro de propriedade, aparecem oportunidades de seguro de garantia, de NO, uma série de coisas, né?